Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Faguarapa E se você não assistiu as aulas anteriores, assista Pois com elas vocês vão aprender os comandos iniciais do Blender que você mais utiliza Que é conseguir selecionar os objetos, fazer cortes, adicionar imagem, vídeo, áudio Seja ela música ou gravação, seja o que for Isso foi ensinado nas aulas anteriores Se você está aqui e não sabe nada do Blender, assista as aulas anteriores, beleza? Eu já estou aqui sabendo que você já viu as aulas e já tem essa noção básica E já sabe como fazer o corte, movimentar os objetos, visualizar e fazer muitas coisas legais no Blender Primeiro, vamos começar a salvar o nosso projeto? Quando você usa um programa de texto e você escreve seu texto e você quer salvar ele Você salva aquele arquivo de texto no seu computador O Blender também é possível salvar o seu projeto, digamos assim Isso aqui podemos chamar de projeto Tudo que está aqui dentro faz parte do meu projeto, por quê? Porque eu levei um tempo para adicionar esses arquivos, para editar, para cortar E para que eu possa salvar ele, é muito fácil Você vem aqui, arquivo Salvar, só isso Ou aquele famoso Ctrl S Você clicou em salvar Ele vai abrir uma janela E ele vai perguntar onde você quer salvar no seu computador No meu caso, eu salvei na minha pasta do curso Então temos aqui o conjunto de pastas Que está projeto Guarapa Cursos gratuitos Cursos de Blender Blender aula 1 Então esse projeto aqui que ele salvou Que ele salva no formato .blend Ele salvou nessa pasta Que pasta é esta? É a pasta aqui do meu computador Esta pasta aqui, ele salvou esse arquivo Arquivo.blend é o arquivo do projeto do Blender Quando você salva esse arquivo E você vem aqui nele e clica duas vezes nele Ele vai abrir para você Olha só Você salvou seu projeto, beleza Aí você vem aqui, clica nele duas vezes Ele carrega o Blender e abre para você Igual está me mostrando aqui O que acontece Você tem que saber como utilizar isso É navegar no seu computador Então aqui você vai ter as pastas favoritas do seu sistema A pasta aqui inicial do seu sistema, o diretório E aqui a sua pasta pessoal Que no meu caso é Rafael Guarapa Aí aqui dentro você vai navegando Até chegar na sua pasta que você quer E ir salvando Se eu quiser voltar de pastas aqui para trás Ele vai me mostrando pastas anteriores Ou eu acesso por aqui Custo gratuito Custo de Blender Blender aula 1 E está aqui Nesta mesma pasta que eu estou Blender aula 1 Então isso aqui ele navega no seu computador Independente do seu sistema Você conseguiu navegar Você vem aqui Clica aqui Salvar como arquivo Blender Beleza E ele vai ter esse arquivo aqui Ele salvou Muito fácil Isso aqui é para salvar o projeto Você ainda não exportou o vídeo O que é exportar? É você pegar tudo isso aqui que você fez E transformar ele em um vídeo Através da exportação do programa É muito fácil Então como a gente aprendeu A salvar o nosso projeto Que é primordial você fazer isso Lembrando Que se você salvar uma vez E você clica aqui salvar de novo Automaticamente Ele cria um outro arquivo Chamado Blend Blend1 Olha Ele tem um arquivo Blend .blend E blend1 O que é isso? Qual a diferença dos dois? Nenhuma A diferença Primordial entre os dois É que Na configuração padrão do Blender Quando você vai salvar de novo E eu fiz aqui o teste Eu salvei ele e gera esse arquivo Salvei de novo Ele gera esse arquivo também Isso aqui é como se fosse um backup Se você deletar esse arquivo sem querer Você ainda tem um backupzinho dele Isso pode ser configurado Então isso aqui são apenas Dois arquivos que representam o mesmo projeto Muito fácil né? Um é o backup Beleza Com o seu Blender aberto Você vai aprender a exportar ele Primeira coisa Vamos ajeitar essa parte aqui do começo Essa parte do começo Se eu exportar ela Vai ficar tudo preto Vai começar o meu som E depois o meu vídeo Olha só Isso não é legal A gente não já aprendeu A como movimentar os arquivos do nosso projeto Eu clico no botão direito aqui Arrasto aqui pro começo Coloco aqui O comecinho dele E se passar aqui Ele tá aqui no comecinho Beleza E vou fazendo o mesmo procedimento Que pros outros objetos Eu vou E coloco aqui Para facilitar Você pode usar Rondando do mouse E aproximar Aí E você vai tendo Mais facilidade Lembrando que É o botão direito Você vem E coloca aqui Certinho Beleza Venho aqui Eu tenho esses vários cortes Que eu fiz Só para mostrar Como cortar várias vezes Eu ainda não vou excluir eles Para deixar aqui no projeto Então o que eu tô fazendo Eu tô utilizando O recurso ao botão direito Venho aqui Encaixo Verifico se o encaixe Foi feito certo Lembrando Como eu já expliquei Se tá vermelho Não pode Ele pode chegar até aqui E você vai Agitando o seu projeto Encaixando aqui no outro Venho aqui Encaixa Bem tranquilo Já está quase todo Alinhadinho Normalmente O projeto teria Uma coisa só Tem esses cortes aqui Porque eu ainda não exclui Eu posso até deletar Algumas partes Deletar aqui Porque eu acabei Dividindo demais Quando você corta Assim um vídeo Normalmente Você corta Para excluir Uma parte Então eu acabei Não excluindo E deixando aqui Isso aqui Você praticar É muito importante No Blender Porque O Blender É a prática Então você vai Tendo essa prática De Movimentar o objeto Isso aqui tem que ser Tudo fácil Não é difícil Mas só praticando Vai ficar fácil Não é assim Aqui é o finalzinho Encaixa aqui E já estou quase terminando Isso aqui É primordial Você estar fazendo Esse arquivo aqui Que é uma imagem Observe um detalhe Tudo que está acima Ele tem uma hierarquia Aqui do lado Você está vendo Zero Dois Quatro Seis E esse número Vai aumentando Quer dizer que Aqui para baixo É menor E para cima É maior Numericamente Isso aqui está certo Zero Dois Quatro Seis Beleza Então digamos Que cada uma Dessa aqui É uma linha do tempo Então você tem Uma linha aqui Com a parte do vídeo Em cima dele Você tem o áudio Do seu vídeo Em cima A gente adicionou Uma imagem Essa imagem Ele não está pegando Tudo Mas onde que Ela aparece Olha só Vai aparecer Vai aparecer ela Em cima do vídeo Por exemplo A parte do vídeo Que ia me mostrar Não mostra Por que Porque tem uma imagem Acima dela Acima desse vídeo Então isso quer dizer o que Que o Blender Tem uma hierarquia Se você botar Uma imagem Em cima do seu vídeo E você não botar Uma transparência nela Ou diminuir ela Algum jeito Que ela não fique Totalmente em cima Do vídeo O que vai acontecer Essa imagem Vai sobrepor O vídeo Então tudo Que está acima Sobrepõe o que está Embaixo Beleza Quando é áudio Por exemplo Se eu coloco Um áudio acima Quer dizer o que Que ele acrescentou Uma música de fundo Ao meu vídeo Então essa música De fundo Foi acrescentada A minha voz Não vai ser substituída A minha voz Ainda continua no vídeo Ao não ser Que eu venha Aqui no meu áudio Da minha voz Que faz parte do vídeo Ou sons do ambiente Do vídeo E você delete Esse som do vídeo Aí você vai ter o que Somente a música de fundo Beleza Você quer ter música de fundo E o som do vídeo Você pode ter os dois A gente já já vai aprender A como modificar Por exemplo O som Ah eu quero A minha voz mais baixa O som do vídeo baixinho E o som Do áudio mais alto Ou ao contrário Eu quero que a minha voz Se destaque E eu quero que o som De fundo Fique mais baixo Que a minha voz Isso é bem fácil De fazer no Blame Eu só estou ajeitando Aqui bem básico Mesmo Para que a gente possa Aprender nessa aula A salvar o projeto Já aprendemos Agora vamos exportar ele Como eu disse Como que você vai fazer isso Eu só dei uma ajeitada rápida E algumas explicações Esse áudio aqui Está um pouquinho maior Eu vou usar o Shift K E cortar esse pedaço Do áudio aqui Delete E aperto Enter Agora ele está certinho Eu observei Que eu já te expliquei Aqui embaixo Essa linha que passa aqui Ele vai te mostrar O tamanho do seu projeto Aqui embaixo Então até aqui Termina o meu vídeo 982 Então aqui onde você Configura o tamanho Do seu projeto Aqui a largura dele Que pode ocupar os quadros Você ajeita por esse valor Eu vou ajeitar Beleza Meu projeto está certinho Aqui Para esse vídeo E aqui termina Eu posso botar aqui Até um 980 Diminuir só um pouquinho Beleza Agora está certinho Aqui acaba Aqui o que você vai fazer Você vai gravar isso Como eu exporto um vídeo Primeira coisa Esse vídeo Que eu acredito Que vocês tenham baixado E ele está utilizando No mesmo projeto Ele tem um tamanho Não tem? Ele quando eu filmei ele Ele filmou em HD Com a resolução 1280 Por 720 Isso você descobre Acessando o seu arquivo De vídeo E clicando no botão direito Em propriedades Nesse vídeo Eu já acabei falando Para vocês Qual é a configuração dele Ou um vídeo Que você baixou na internet Ou um vídeo Que você filmou Sua câmera Você vê lá O tamanho dele Ah ele é HD? Ah ele é 1920? Então Essa aí É a resolução do vídeo Isso para exportar É importante Para que fique tudo certinho Beleza? Aqui do lado Que tem essa opção Que antes aparecia Aqui Que a gente minimizou Ele quando a gente Clica aqui nesse botão Ele tem várias opções Observe que todas elas Estão em português Se eu clicar aqui Em propriedades Olha só que legal Eu vejo A propriedade Do meu projeto Como que eu vou Configurar isso? É difícil? Não é difícil Primeira coisa Isso aqui que te mostra Ele pode ser Minimizado Você pode expandir Ou não Aqui embaixo Em resolução Você vai configurar Aí a resolução Do seu vídeo Por padrão Ele vem Com essa configuração 1920x1080 Qual a resolução Do vídeo que eu falei? 1280 Observe que aqui do lado Ele mudou Por 720 Ele mudou Aqui o tamanho Do meu vídeo Então agora A configuração Aqui do meu projeto Está certinha Para o meu vídeo Isso é muito legal Se eu quiser Até esticar O meu vídeo Eu posso Poder pode? Pode Mas se você Tem uma imagem Que ela tem um tamanho E você expande demais Ela O que acontece? Essa imagem Vai perdendo a qualidade Isso na prática Eu posso abrir Essa foto Da paisagem aqui Da praia aqui perto Da praia do morro Olha só Ela tem essa qualidade E essa resolução dela 1280x721 É o tamanho dela Se eu ficar esticando Demais ela Pode ser Aqui que acontece Você vai vendo A perda de qualidade Na imagem Por que? Quando você vai esticando Você vai expandindo E ela não é maior Que isso Você pode diminuir Ela Mas se você Aumentar ela Você perde a qualidade Da sua foto Ou do seu vídeo Beleza? Então continuando Aqui no nosso Blender Ah! Salvar né? Arquivo Salvar Salvei ó Meu projeto Beleza Isso é importante Aí você tá aqui Já configurou isso Aqui embaixo Eu não vou modificar agora Isso aqui É a qualidade Ó Pocetagem da escala Para resolução De renderização Esses termos aí Um pouquinho difíceis Quer dizer o que? Que isso aqui Vai configurar A qualidade Do seu vídeo Que eu vou deixar 50% Para vocês Verem como que é A taxa de quadra Aqui ó Do seu vídeo Isso também Quando você tem Uma filmadora Você configura Ah! Você vê lá A configuração Da sua câmera Eu botei 30 fps Eu coloquei 24 Então normalmente O padrão Para HD 1280 É 24 de fps Aí nas câmeras Se você modificou isso Dependendo do seu vídeo Que você tá utilizando Você pode utilizar Qualquer uma dessas opções Ou vir aqui em Custom E personalizar Quer dizer que você Predefine um valor Específico Que não tem nessas opções Beleza? E agora A gente vai Exportar Esse vídeo Beleza? Agora Vamos descer Um pouquinho Aqui Essa barra de rolagem Observe Que o Blender É avançado Claro Ele vai ter Configurações Mais avançadas Para exportar O seu vídeo Que com o tempo Que você For aprendendo mais Você vai poder Modificar Essas configurações Mas se você Querer exportar Um vídeo Que não precisa De tanta configuração Apenas Que a gente Configurou A resolução Que é essencial E ser para todo o vídeo E o FPS Que é a configuração Essencial Que digamos assim Para que o vídeo Fique legal Nos patrões Essenciais Você faz Essas configurações Quando você Estiver lá Na frente do curso Com aulas Mais avançadas E precisa fazer Configurações Específicas Também Aprenderemos A como Melhorar Ou modificar Algumas configurações Para vídeos Específicos No caso Uma edição Simples Que você faz Curtou seu vídeo Beleza Configura a resolução Configura o FPS E aqui embaixo Você vai descendo Essa parte De saída Que é muito importante Você quer dizer Você vai exportar Ele para que formato E aonde Que você vai salvar Esse arquivo Aqui embaixo Está marcado Aqui como padrão PNG Você pode clicar Aqui E temos Formatos De filme AVI JPEG AVI RAW Servidor de quadros H264 MPEG OGG XVID Você tem Todas essas opções Para você Configurar Esse vídeo Que eu estou Utilizando Ele é No formato Aqui Na minha pasta .mp4 Eu vou salvar Aqui no Blender Nesse formato Também Eu posso colocar Aqui um MPEG E ó Beleza Aí ele já mudou Aqui Se você quiser Ver mais configurações Aqui para baixo Você tem por exemplo A codificação Do MPEG Você pode mudar Aqui ó Por exemplo Para MPEG4 Para AVI Olha só Tantas opções Que você tem Eu vou utilizar Aqui ó O MPEG4 E o que que falta Só onde que eu vou salvar isso Onde que eu vou salvar Esse arquivo Ó Aqui embaixo ó Tem o volume Do seu vídeo Então vamos ver aqui ó A pasta de saída Está marcada aqui ó Eu vou clicar E vou colocar aqui ó Por exemplo Deixa eu ver Vou acessar aqui ó Rafael Guarapa É Deixa eu ver Área de trabalho E vou colocar aqui ó O nome do arquivo Né Vou colocar aqui ó É Blender Aula Aulas Aulas Iniciais Prontinho Você coloca aí um nome Para o seu arquivo Aceitar ó Aceitou aqui O que que ele fez Ele configurou Onde que ele vai salvar Beleza Aí você terminou Onde você clica Para exportar O seu vídeo E agora Que você configurou aí As configurações básicas Do seu vídeo Não tenha medo De mexer aqui ó Você pode até Errar nessas configurações E quando você exportar O seu vídeo Você vai ver Que às vezes Um determinado valor Um determinado Uma determinada configuração Não deu certo E você vai aprendendo Com seus erros Você terminou De configurar Resolução FPS E aqui embaixo Você colocou Tudo certinho aqui ó No formato Predefiniu aqui Algumas coisas Você vai vir aqui ó A animação Onde que ele vai salvar Ele vai salvar Na minha era de trabalho Conforme eu disse pra ele Não quer dizer Blender aulas iniciais né Ó Aqui onde ele vai salvar Onde que eu coloquei A parte saída Então verifique Onde você clicou No seu computador Para que você possa Acessar o arquivo Beleza Clica aqui em animação Rederizar a cena ativa Ó Que que ele tá fazendo Ele está Rederizando Ele está exportando O seu vídeo E ele vai Criar esse arquivo Ó Ele vai passar Por todo o vídeo Toda Aquela linha do tempo Ele tá passando Por todas As cenas Se eu clicar aqui ó Deixa eu ver aqui Puxar um pouquinho Pra cima Eu posso ver Até melhor Ele faz Esse processo aí Um pouquinho mais lento Que o vídeo né Isso aí depende muito Da configuração Do seu computador E ele Observe que aqui embaixo Ó Ele está Passando os quadros Quando ele chegar A 980 Que é o quadro final Do vídeo Ele vai terminar De exportar O nosso vídeo E aqui também Você vê ó A finalização Do procedimento É como se fosse Zero a 100% Olha só Tá quase terminando Quase chegando A 980 E olha como Esse botão rápido Terminou Muito legal né Aí você pode Ajeitar aqui ó Se for preciso Ó Ajeita aqui Eu só modifiquei Pra gente ver O vídeo Um pouquinho mais certo E para eu voltar Aqui embaixo É Na parte de Edição De vídeo Que a gente estava É só mudar aqui ó Esse botãozinho Está associado Com essa parte Aqui de baixo Quando eu clicar Aqui do lado Eu posso mudar Para Olha só O editor de sequência De vídeo Que é onde está O nosso projeto Ele exportou Onde eu falei Para exportar Se eu acessar aqui ó A minha área De trabalho Ele exportou O meu vídeo Olha só É o formato .mp4 Se eu clicar O botão direito Em propriedades Eu vejo o tamanho Desse meu arquivo E se eu clicar Duas vezes nele Eu posso visualizar Como ficou Só existe um pequeno detalhe A gente configurou Uma resolução Configurou O vídeo né Para exportar E ele não saiu A música E nem a minha voz E nem o som Do ambiente Em si Ele não conseguiu Esse vídeo Não tem áudio Como que a gente Configura O áudio Do nosso vídeo A gente configurou Para exportar O vídeo Colocou até o formato Que vai exportar Mas a gente não configurou O áudio Se vai ter ou não Então esse é um detalhe Por que eu mostro isso E por que Digamos assim Teve esse erro De não ter áudio Para que vocês Que entendam Isso E que pode acontecer Você clicar Para exportar E você fala Cadê o áudio É porque você tem Que habilitar O áudio A gente não Habilitou Que era vídeo A gente não Habilitou O formato Configurou Agora a gente Precisa colocar Lá o áudio Do nosso vídeo E é só isso Para que eles postem O áudio Configurações Do codificador Do codificador Do codificador de áudio Então aqui do lado Você vai escolher Qual que vai ser Esse codificador de áudio Temos aí vários formatos De áudio MP2, 3, AC3, AAC, VORBIS, FLAC, PCM Esses formatos Aqui Ele vem nenhum Eu vou colocar MP3 Aqui do lado Você configura O volume Do áudio Do seu vídeo Que você vai exportar Aqui a taxa de bits Podemos deixar Padrão E é só isso Isso aqui é importante O que? Quando você cria Um vídeo No Blender Você tem que escolher O formato Do seu vídeo E o tamanho Do seu projeto Por que? Porque existe vídeo em HD Existe vídeo em baixa qualidade Então essas propriedades aqui Não quer dizer Que o Blender É difícil Quer dizer Que ele permite Que você Configure o vídeo Da sua câmera O vídeo Que você gravou O Blender consegue Pegar toda a configuração Da sua câmera Que você gravou E colocar aqui É isso que ele faz Se um programa De edição de vídeo Não permite Você fazer isso Personalizar essas coisas Configurar Para o seu projeto Quer dizer o que? Pode ser que seu vídeo Não fique legal Pode ser que ele não fique bom Conforme você queria Então o Blender permite Configurar de acordo Com o seu projeto Pode ser um projeto Simples Ou um projeto Até de filme Que já foi feito No Blender Beleza? Então é só fazer o que? Tudo certo aqui Vamos clicar de novo Em animação Ó Codificador de áudio MP3 Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá No comecinho E animação Ele vai exportar Esse vídeo Ó A animação Agora de novo Ele está exportando Só que agora Ele tem o nosso Codificador de áudio Quando chegar 980 Ele vai terminar Eu posso voltar aqui Ó A gente vai fazendo Esse procedimento Clicar aqui E voltar para o Editor de sequência De vídeo Para ver o nosso projeto E agora vamos ver Se tem áudio Você se lembra Que antes o arquivo Tinha aí 30 MB Agora ele vai estar Um pouquinho maior Por que? Porque agora Ele conseguiu salvar o áudio Eu vou apertar aqui Windows D Minimizar Ou Super D Vou clicar aqui No meu vídeo Botão direito Propriedades Beleza Agora ele tem 1,5 MB A mais Quer dizer o que? Que eu já percebi Que de cara Que ele tem o áudio Porque até o tamanho Do arquivo está maior Agora eu vou clicar Duas vezes nele Vou até aumentar O som da caixa Aqui Ó Ó Ó o vídeo Ó Tá vendo? Agora conseguimos Exportar nosso vídeo E ele está com áudio De música E do som do vídeo E concluímos Aí o nosso vídeo Esta aula E continue Aí acessando O curso O canal Nosso site oficial Ieg.guara.com.br Porque sempre Que tiver uma aula nova Você encontrará Tudo lá Se inscrevendo Também você pode saber Das novidades Pois toda semana Os cursos vão sendo Atualizados Vai surgindo novos cursos Vai sendo melhorados Os cursos já existentes Então é uma atualização constante Toda semana Tem algo novo E por isso Que é importante Se inscrever no canal E acessar aí Constantemente É o nosso site Que tem lá A sessão de notícias De atualizações Cada aula nova De cara Você já sabe No site Que foi adicionada E tudo mais E tudo mais Que foi adicionada E tudo mais